Gênesis capítulo 1 E chamou Deus, a luz dia, e as trevas ele chamou noite, e houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou o firmamento o céu, e houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, deixe as águas sobre o céu em um lugar, e apareça o solo seco, e assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou o mares, e Deus viu que isto era bom. E disse Deus, deixe a terra trazer a relva e a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luzes sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite. E para separar a luz das trevas, e Deus viu que isto era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, criaturas viventes, que se movem, as aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie. E toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede frutíferos, e multiplicai-vos. Enchei as águas nos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus, produz a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gado, e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie. O gado, segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. Deus viu que isto era bom. E disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, Sede frutíferos, multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente, que se move sobre a terra, e disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será o alimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito. E eis que era muito bom. E houve tarde manhã o sexto dia. E o sexto dia. E o sexto dia.